Estou em Cusco, hoje estou caminhando sozinho. Tem umas coisas bonitas, olha lá. Tem muita coisa bonita aqui de arquitetura antiga. Vou sair na Praça de Armas. Tem um café que se chama Starbucks, pessoal já tomou um café aqui. Não gosto muito não, mas é muito conhecido aqui. Starbucks. Aqui é a Praça de Armas de Cusco. Cidade Imperial de Cusco. A arquitetura é fabulosa. Centenas de anos. Estrangeiros do mundo todo. O mundo brasileiro, americano, canadenses, alemães. Muito, muito. É isso aí. Tchau.